Vai passar para mais uma questão de anagramas combinatórias, anagramas. Qual o número de anagramas da palavra dilema? É só passar para calcular o número de anagramas de uma palavra. O primeiro passo é ver quantas letras tem a palavra ao todo. O dilema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então é um 6 fatorial, 6 pontos de exclamação. Depois ver se alguma delas se repete. Só tem o D, só tem o I, só tem o L, nenhuma se repete. Então é só resolver, pessoal. 6 fatorial resolvendo é o 6, sendo multiplicado pelos seus antecessores até chegar no 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só multiplicar 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 anagramas. 720 novas palavras, não é isso? Letra C, pessoal. Saiu o serpente diferente. Vamos passar para mais uma análise combinatória. Número de anagramas. Qual o número de anagramas da palavra livro? Para calcular o número de anagramas da palavra, primeiro passo é ver quantas tem a toda. Livro tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então é 5 fatorial. Depois ver se alguma delas se repete. Só tem o L, só tem o I, nenhuma se repete. Então resolve. 5 fatorial é o 5 multiplicado pelos seus antecessores. 5, 4, 3, 2, 1. Só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120 anagramas. 120 novas palavras é a letra C. Ok? Obrigado. Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma análise combinatória. De quantos modos 6 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras em fila? E aí, olha só, bora fazer aqui as cadeirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu tenho 6 pessoas. Qualquer uma das 6 pessoas pode sentar neste sofá aqui, nessa cadeira aqui. Qualquer uma das 6. Ok. Para ficar aqui, ó. Tinha um 6. Já tem uma aqui. Sobrou só 5, não é isso? Para ficar aqui nessa posição, nessa cadeira. Era um 6, já tem dois. Ficou 4. E aqui, 3, não é isso? 2, 1. Ficou 6, só multiplicação. Só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Letra A. E aí, você acertou. Pensou diferente, né? Resolveu diferente. Qual foi a sua resposta aí que você encontrou? Tem que ser 720, ok? Obrigado. 100% dividido por 40%. Vamos lá. 400, né? Por cento. Dividido por 40%. Beleza? Divisão de frações. Repete a primeira fração, não é isso? Aqui embaixo. 400 sobre o 100. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui, ó. O 100 vai para cima. E o 40 desce. Pronto. Pessoal, podemos simplificar. É lógico que podemos, não é isso? Vai só para definir. 2 de cima com 2 de baixo. 2 de cima. Ficou só em cima. Isso. 1 em cima. 1 embaixo. Ficou, tá? Aqui ficou um 10. Pronto. Ficou aqui. Ficou em cima. 4 vezes 10, 40. Se embaixo, agora uma vez 4, 4. 40 dividido por 4 dá 10, né? Isso, 10. Se eu marcar letras, é. Porque aqui é 10, ó. E aqui é 10% diferente. Um número para porcentagem. É só multiplicar por cento. Então, aqui 10 vezes o 100 vai dar 1.000. Vamos lá para porcentagem e porcentagem. Quanto é? 12% de 20%. Olha só, pessoal. 12% de multiplicação. 20% Ok? Ok. Podemos simplificar zero. Só um lá em cima. E um aqui embaixo, tá? Em cima ficou 12 vezes 2. Aqui 24. Aqui embaixo sobrou 100 vezes 10. 100 vezes 10 é 1.000. Olha só. Para ser porcentagem, tá? O de baixo tem 60%. Por cento, né? Porcentagem. Aqui tem 1.000. Então, basta recuar a vírgula aqui, ó. Tá? Se eu recuei uma embaixo, uma também em cima. Pronto. Aqui só para finalizar aqui. Pessoal, repete aqui, ó. 2,4. Ficou só o 100. E 2,4 por 100, né? Porcento é 2,4 por porcento. Tá? Isso aqui, isso aqui, ó. 2,4 por cento é a letra. Pessoal, quanto é 1 por cento de 1 por cento? Olha só. 1 por cento de multiplicação. 1 por cento de novo. E agora, em cima aqui eu passo 1 vezes 1. É o próprio 1. E aqui embaixo, 100 vezes 100 é o 100 seguido de 2. Zero, não é isso? 10.000. 1 sobre 10.000. Essa resposta está em porcentagem. Para ser porcentagem, o de baixo tem que ser 100. O de baixo tem que ser 100, não é isso? O de baixo tem que ser 100. Então, repete esse 1 em cima. Embaixo, deixa só o 100. Vem aqui, tá? Vai ficar 1,5 por quê? Vai ficar o 100, ó. Fica sobre esses 2,0 aqui, tá? Aqui eu volto 2, 2 casas decimais, tá? Vem aqui. Volta 1, 2. O de baixo tem que ser 100, 0, 0, tá? E 0,01 sobre 100 é 0,01 por cento. Beleza? Cabarito 1, letra 1, letra aqui, ó.